Porque ela nunca atende o celular, te liguei tantas vezes, hum, já sei, vou na casa dela. Oi, Atisa, eu te liguei tanto, por que não atendeu? Oi, desculpa, aconteceu algo? Nada grave, apenas estou muito ocupada ultimamente. Isso explica tudo, mas queria que tivesse tempo para os amigos. Eu também queria. Falta muita coisa para fazer? Sim, falta e não tenho ninguém para me ajudar. Eu posso te ajudar? Sério? Claro, é para isso que servem os amigos, não é mesmo? Muito obrigada. Creio que temos muito a fazer, certo? Sim. Então vamos começar agora. Estou tão feliz por poder passear com você de novo, amiga. Eu também, isso só foi possível por causa da sua ajuda. Pode chamar sempre que precisar. Você também pode me chamar quando precisar, sempre. Fico feliz, agora vamos nos divertir. Vamos! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto